Porque senão vai ficar muito demorado também Ai que emoção Nossa Nem te vi Volta Juninho Que merda Eu só vou morrer Agora que eu tô gravando nessa merda Fica vendo Não é justo isso Covardia Olha Que isso Não vou parar de gravar Pra passar vergonha sim Deus me livre Olha já tô 06 Juninho Consegui Peraí Juninho Hello Ok Ok tá bom Beb Ela tá ali já Nossa véi Não Eu sou muito cega já Você é cacô de barro Deita nesse chão véi Você tá de sacanagem comigo Acertou aí Não Não Você tem um tempo Aí quando eu vi Você já tava correndo Cadê ele véi Vem cá Corno Nossa Eu já tô 2'11 Meu pai eterno Que isso Olha Olha Ai Isso é muito mentiroso Vem Não aguento Não aguento Não Podia ter sido pelo menos a outra lá Eu tava conseguindo te matar Agora 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 que eu gravei Eu tô só apanhando Vou nem mostrar isso Já vou amor Tô terminando aqui Isso é isso Park Você tem isso Fih do maio Olha os deus correndo pela casa Igual um louco Eu sabia que eu ia apanhar véi É só eu começar a gravar essa merda Acontece isso Olha Como assim? Eu acabei de te dar um negócio E já tá na minha frente de novo Oxi Ai Graças a deus Tá acabando essa vergonha Que eu tô passando Engraçado Foi aquela vez com o Bruno Vocês dois Que ela foi engraçada Que vergonha que eu passei Inaceitável isso Eu vou ir comer aqui Juninho Daqui a pouco eu volto Tá O outro foi o deir Da vergonha que eu passei Do tanto que eu morri Ri mesmo Ri Fica rindo mesmo Que bondade véi da minha pessoa A pessoa fica aí rindo de mim Você ama tudo Eu não tô gravado nada É melhor não ter gravado Não Eu gravo Eu não mato É incrível Incrível O negócio desse Eu vou gravar aqui Gravo Não Eu gravei Porque eu ia colocar lá no grupo Pra zoar Mas pelo amor de deus Não tanta vergonha Vai pra merda Juninho 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 Então mostra a última Não essa Seu corno Um viado Eu tô com dor de cabeça Vem Eu tô com dor de cabeça Eu tô com dor de cabeça Eu tô com dor de cabeça